E olha, nesta segunda-feira, Rondônia apareceu na sexta posição do índice de isolamento social no combate à pandemia da Covid-19. O estudo mostra que Rondônia hoje está com o percentual da população respeitando a recomendação de isolamento em torno dos 51,4%. Lembrando que o mapa do coronavírus existe para auxiliar as autoridades a direcionarem os recursos de segurança pública, comunicação e também do setor, principalmente, de saúde.